Ok, gente. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar hoje algo que é um pouquinho diferente das aulas de quarta-feira. Na aula de quarta-feira, normalmente, eu venho com o assunto e eu transmito o assunto de cor. Hoje a gente vai ler dentro e eu vou explicar. O que a gente vai estudar hoje é um discurso racítico, é um mamar que a gente chama, um discurso racítico dito pelo sexto Rebbe de Rabat, Rebbe Arayats, em 1930. O som de Nitzavim, em Riga, ele falou isso, em 1930, se comiu, 690. Discurso muito interessante, a gente vai pegar uma parte dele, não toda, porque ele é um pouquinho comprido, mas muito bacana, ele fala um pouquinho sobre riqueza, sobre pobreza, relação do rico com o pobre. Muito interessante, ok? Então vamos lá. Eu vou ler em hebraico, eu traduzo e a gente comenta, tá bom? Rebbe, ele pergunta, a gente precisa entender, por que que Deus criou o mundo com pobres e ricos? Não seria melhor se todo mundo fosse classe média, talvez? Ou até talvez, se todo mundo fosse rico, qual o problema? Por que que tem que ter pobre no mundo, rico no mundo, diferenças de classes? E a gente não está falando aqui, a princípio, do socialismo, o comunismo. O Rebbe é muito interessante, porque ele viveu a época do comunismo na Rússia. Ele montou, o Rebbe, na verdade, um esquema muito grande de escolas clandestinas judaicas, embaixo do tarif dos comunistas, tinha 600 escolas lá, no porão, escondido. Ele comandava toda essa rede de escolas. Quase mataram ele por isso, prenderam, ele tinha pena de morte no final, se acabaram soltando e ele foi pra, saiu. Depois que ele saiu, ele falou isso. Ele não está falando aqui de comunismo, ele não é a favor do comunismo. Na verdade, entre parênteses, tinha uma história que certa vez, tinha os Hassidim no trem, e o Rebbe estava no trem também. E foi antes de estourar a Revolução Bolchevista de 1917, na Rússia, estavam discutindo, os Hassidim, alguns judeus, o que é melhor, o comunismo ou o capitalismo? E, comunismo ou o capitalismo? Perguntaram para o Rebbe. O Rebbe falou, olha, tem coisas boas no comunismo, tem coisas boas no capitalismo. Como os dois sistemas de governo foram criados por um ser humano, o ser humano, ele é passivo de erro, o muçulmano ele é passivo de falhas. Então, os sistemas de governo que eles criaram também são falhas, coisas boas, tem coisas ruins. Contaram para o Rebbe qual o sistema de governo ideal, ele falou a teocracia, governo de Deus. Na verdade, tem um rei, que seria o Mashiach, a exemplo do rei Davi, onde o povo inteiro estava anulado para o rei Davi, e o povo inteiro vai estar anulado para o Mashiach. Mashiach, o rei Davi, eles eram anulados para Deus, e assim traziam o povo para se anular para Deus. Esse é o sistema de governo ideal. Mas, enfim, Rebbe pergunta aqui, por que que tinha que ter pobres e ricos? Ele fala, Por que que Deus criou pessoas pobres? Por que que criou pessoas pobres? Deixei ali, e disse, ele é cabelo, Mashiach. Não só que ele é pobre, ele precisa receber do rico também. No judaísmo, o pessoal aqui é pobre, precisa receber desacar, precisa receber contribuição. Então, toda a comunidade judaica tem um sistema de ajudar os seus irmãos pobres. E, na verdade, precisa ser criado melhor, melhorado também, essa parte do Bneinor, da comunidade Bneinor. Mas, o pobre recebe do rico. Por que que ele precisa receber do rico, coitado? Breve pergunta. Por que que Deus não criou todo mundo classe média, ou todo mundo rico, todo mundo igual? E mesmo, falou Rebbe, se tem que ter diferenças por algum motivo, Por que que o pobre, ele precisa receber o salário dele, o sustento dele, do rico? Não o salário, desculpa. Precisa receber o sustento do rico. Está escrito que Deus, ele dá comida para toda a carne, ele alimenta toda a carne, todas as pessoas, toda a humanidade. São 8 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo tem sustento. Deus sustenta todo mundo. Então, se Deus, ele alimenta todas as criaturas, o sustento do pobre também vem no fundo de quem? Vem de Deus. E se é Deus que sustenta o pobre, por que que ele precisa receber o seu sustento por intermédio do rico? Por que que Deus não pode usar direto para ele, coitado? Tem que se sujeitar a pedir, pedir caridade, pedir esmola, pedir favores. O que que ele vai receber diretamente? Por que que o pobre não pode receber diretamente de Deus, sem que tenha que passar pelo rico? Sabe, uma vez, tirou uma história, contou uma história de que tinha um menino, ele escreveu uma carta para o presidente da república. O presidente da república, na verdade, ele escreveu, né, para o senhor da terra, o senhor de todas as terras, para Deus. Ele falou, olha, eu estou precisando de uma bicicleta, o senhor não me arruma uma bicicleta, vai custar só mil reais. Então, no Correio, a central do Correio falou para o senhor das terras, mandou o presidente da república. O presidente abriu, acho engraçado, né, chamou o assistente e falou, olha, está pedindo mil reais, vou cobrar uma bicicleta, manda cinquenta reais para ele. Ok, chegou a carta de volta no Correio, o menino abre cinquenta reais, pô, legal, o presidente mandou cinquenta reais para comprar bicicleta, participando da caixinha, legal, da vaquinha, muito bom. Mais um mês, chegou outra carta no presidente, né, direcionada a Deus, e outra vez, senhor Deus, por favor, o senhor poderia mandar o restante? Dessa vez, o senhor mandou, através da presidência, eles pegaram noventa e cinco por cento de imposto. Então, o pobre tem que receber, Deus manda para o pobre e dar para o rico, mas, né, muitas vezes o imposto fica lá, fica detido, até que chega, ele tem que receber de uma forma, às vezes, vergonhosa, tem que pedir favor, não é agradável, às vezes o rico não dá. Por que que não pode dar direto para o pobre? Então, ele fala o seguinte, ele traz aqui um Talmud, tratado de Bababatra, página 10a, ele fala, está escrito, tem um versículo que diz que aquele que dá ao pobre, bom, empresta a Deus. Esse, na verdade, esse aqui é um versículo da Torá, se não me engano, os provérbios do rei Solomão, aquele que dá ao pobre, ajuda o pobre, agracia o pobre, ele está emprestando a Deus. Então, fala, se não tivesse escrito, vai ser muito difícil a gente falar uma coisa dessa. Imagina, por quê? Porque, está escrito o seguinte, que, é um outro versículo, que aquele que pega empréstimos, ele é como se fosse um escravo daquele que empresta para ele. Esse versículo, o Talmud, ele estuda para outra coisa. Ele fala, olha, ele é um escravo, por exemplo, se acontece um litígio entre as duas partes, entre aquele que emprestou e aquele que pegou emprestado. E o que emprestou, o credor, ele falou, você não me pagou, chamou ele no tribunal da cidade. Então, o que deve dinheiro, o que pegou emprestado, ele não pode falar, não, vamos naquele outro tribunal lá, que é melhor, esses cabelos não conhecem a lei, não. Ele é obrigado, ele é como se fosse um escravo, ele é obrigado a ir atrás do tribunal que o credor aponta. Mas, está escrito, que aquele que empresta, aquele que toma emprestado, é como se ele fosse um escravo para aquele que emprestou para ele. E o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que aquele que dá o pobre está emprestando a Deus. Isso significa que o quê? Que Deus é como se fosse um escravo dele. Existem momentos que você pede para Deus, como um filho, a vindo malqueno, nosso pai, nosso rei, a gente fala para ele. Pede como um filho. Como um filho, pede para o pai, ok, mas se é um bom filho, é um bom pai, pode atender. Se é um rei, talvez ele atende, talvez não. Mas aqui, não é pedido. Deus é como se fosse teu escravo. Então, você não precisa nem pedir, você ordena, ele te dá. Então, aquele que dá o pobre, ele está emprestando para Deus. E, Deus está se tornando como se fosse um escravo dele. Imagina? Então, fala o Talmud, se não tivesse escrito, não ia dar para falar uma coisa dessa. Olha que coisa grande. E ele fala, que aquele que dá o pobre, ele está emprestando para Deus. Então, o Rebbe fala o seguinte, de um lado, a gente sabe, está escrito, que isso que o rico, ele está dando para o pobre, ele não está dando do seu. Ele não está dando do seu dinheiro. desde o início, Deus confia nele uma importância para ele distribuir, para ele dar para os necessitados, que não é dele. Deus já coloca uma parte do salário dele, já coloca um acréscimo no salário, naquilo que ele merecia, para ele repassar. Deus é o Laxame, então não é do rico. Aquele dinheiro é do pobre, não é dele. Ele é só um fiel depositário. Ele só está administrando ali. Tem uma história, o Barão de Rothschild, o Barão de Rothschild, ele era inglês. Ele era um grande, grande milionário, o homem mais rico da Inglaterra, um dos mais ricos da Inglaterra. E a rainha da Inglaterra chamou ele e falou, eu gostaria que você fosse o ministro das finanças aqui. Ele falou, ok. Com muita honra, majestade. Ele falou, tudo bem, ela falou, tudo bem, mas eu tenho uma condição. Para que você seja o meu ministro, eu preciso primeiro saber quanto dinheiro você tem em caixa. Qual o teu patrimônio? depois que você me dizer qual o teu patrimônio, aí você vai ser meu ministro. Ele falou, olha, majestade, tudo bem, porém, eu preciso de uns dois, três dias para calcular. Não é pouco o que eu tenho, eu preciso calcular. Não tem problema. Passa três dias, ele volta, ele apresentou as contas para a rainha, ela olhou e falou, puxa bastante, mas ainda achava que você tinha mais. Ele falou, vossa alteza, o que a senhora está vendo aqui, na verdade, é o que eu já dei de Tzedakah, o que eu já fiz contribuições, ajudei pobres, pessoas, organizações. Isso aqui é a conta do que eu já dei. Isso eu sei que é meu. O restante eu administro. Estou administrando. Hoje é meu, amanhã eu não sei. Mas, enfim, ele fala quando o rico da pobre não está dando o dele. Não está dando o diachéu. A Nipzai, Tzlau de Picadano, que se encontra com ele em depósito, em... Sobre sua confiança. Al-Etus não acabou até um tempo e um momento específico. Deus colocou na mão dele até um tempo específico. Vika-xer e Ashir noten le'ani, arimmalvela-xer. E quando o rico lida para o pobre, o que acontece? Ele está emprestando para Deus. Vahakishalem lo'ashem itbarach l'ashlimsukum ha'pkadom asher uqtzavlo. E depois, Deus abençoado seja ele, vai completar, vai devolver para ele o valor que ele tinha depositado. Vai devolver para ele em quen. Então, sendo assim, ele dizia em noxelashirkla. Sendo assim, isso que o rico dá para o pobre não é nem dele. É de Deus. Ele só está fazendo aqui uma ponte. Vyushalem é de Deus. Anipsarak picananetselashirk se encontra depositado com o rico em quen yukshayoté. Lama tzayrha kodzbuli ele volta na xene. Então, se é assim, a gente não entende nada ainda. A pergunta fica mais forte. Se esse dinheiro não é nem do rico, é de Deus, por que que Deus não dá direto para o pobre? Por que que Deus tem que botar o dinheiro na conta do rico para o rico pegar e dar para o pobre? Dá direto, coitado. Por que que Deus faz assim? Dá voltas? Por que que ele precisa botar na conta do pobre? Garranca, Leishalem, depois que o rico dá, ele tem que pagar a conta para o rico. Ele podia dar diretamente para o pobre e não precisaria, Deus não precisaria emprestar do rico. Na verdade, se você me perguntar, como assim emprestar? É dele? É de Deus, né? Deus não está pegando emprestado do rico? No sentimento do rico, aquele é dele. Pessoa que ganhou dinheiro suado depois de um mês de trabalho árduo, passou testes, passou tensão com o chefe, passou tensão com o cliente, pegou trânsito, enfim, muitos problemas ele enfrentou, depois que ele ganhou aquele dinheiro, ele sente que é dele, ele acha que é dele mesmo, tudo, 100% é dele. Ele não acha que 10% ali não é dele, ele acha que tudo é dele. Então, na concepção do rico, ele está emprestando para Deus, ele está dando o que é dele, ele sente assim. Então, eu pergunto, por que ele precisaria emprestar do rico? uma verba medres, então o Midrash, ele explica isso, tem o Midrash, olha o que o Midrash fala, que deixe, escusa, elas é, para que eles possam dar méritos uns aos outros, para o rico poder ter um mérito de dar ajuda ao pobre. E o pobre, ele tem o mérito de fazer o rico ajudar, para que ambos, dos ambos os lados, eles possam se autoajudar. Vocês sabem, eu me lembro de uma história que tinha uma carta do Rebbe, que tinha uma sinagoga nos Estados Unidos, semelhante a nossa, um Beit Hamad, que o Rabin não tinha dificuldades de manter aquela sinagoga. E ele tinha uma pequena diretoria que ele se consultava, que ele conversava, pessoas que frequentavam a sinagoga, trocavam ideias. E um dos frequentadores deu uma ideia, falou, aqui na nossa cidade não tem pizza kashan, não tem delivery de pizza kashan. Vamos fazer um forno de pizza lenha no fundo da sinagoga, no quintal. E a gente vai fabricar, vai fazer pizza lenha. Vamos vender. A sinagoga vai se tornar autossustentável. Você não vai precisar todo dia ficar pedindo contribuições aqui e lá. Vai se tornar autossustentável. E aí o Rabin escreveu para o Rebbe, aliás, o diretor da sinagoga escreveu uma carta do Rebbe para o Rebbe com essa ideia. E o Rebbe responde, fala, não, eu não concordo. Um, primeiro motivo, se o Rabin vai começar a fazer pizza, mesmo que ele não seja o pizzaiolo, vai tirar o foco do Rabino. Em vez do Rabino ficar dando aula, em vez do Rabino ficar ensinando, atendendo as pessoas, ajudando as pessoas, ele vai ficar fazendo pizza, vendendo pizza. Então, vai desventuar o foco do Rabino. Primeiro motivo, que eu não concordo. Segundo motivo, que eu não concordo, ele fala que uma das principais funções de um Beit Rabat, de uma sinagoga, é dar a oportunidade das outras pessoas fazerem a tzedakah, e participarem desse projeto sagrado. E se o Rabino vai se tornar autossustentável, a sinagoga vai se tornar autossustentável, o Rabino não vai se ocupar com esse trabalho sagrado, de pedir as contribuições, e automaticamente vai faltar esse trabalho. Então, é o que ele fala aqui. Deus podia dar tudo diretamente para o pobre, mas ele quer dar para o rico, para o rico ter o mérito de dar para o pobre. E o pobre ter o mérito de dar oportunidade para o rico. Ele fala o BDb, E o BDb, Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, pessoal. O que é maior? De quem é o mérito maior? Do rico que ele ajuda o pobre, ou do pobre que ele ajuda o rico? Do pobre que ele ajuda o rico. Igual a Marderai. O mérito do pobre que ele ajuda o rico é ainda maior ainda. Está escrito mais o que o rico faz com o pobre, o pobre faz para o rico. Mais do que aquele que está dando faz com aquele que está recebendo, aquele que recebe faz com aquele que está doando, está dando. É maior o mérito ainda. Você pergunta aí fora, o cara que faz uma contribuição para alguma organização, ajuda o pobre, ajuda a carentes aqui e lá, ele acha que ele é o máximo, que é o bam, 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 que ele está ajudando isso, ajuda aquilo, tal, tal. A Torá fala, não, meu amigo, eles estão te ajudando. Você não está ajudando nada. Estão ajudando, mas eles estão ajudando você mais do que você está ajudando eles. Por quê? Vamos ver. O que o rico, quando ele dá para o pobre, ele está dando na conta de Deus. A verdade é que não é o dinheiro dele. Ele só está transferindo. Avaliani, porém, o pobre, além disso, que ele traz um mérito muito grande para o rico que está fazendo a mitzvah, está dando um mérito, oportunidade muito grande para o rico. E, mais ainda, o pobre, ele está dando sustento, está dando dinheiro para o rico. Ele está beneficiando o rico. Por quê? Porque falaram nossos sábios, na Gmarah, em Baba Matra, no Talmud, assim, descrito no Talmud, assim como o sustento da pessoa está fixado no início do ano. Quando entra o ano Rosh Hashanah, o ano judaico, é um dia do julgamento. Deus julga quanto sustento aquela pessoa vai ter naquele ano. Assim como Deus já escreve quanto o fulano vai ganhar, Deus também escreve quanto dinheiro o fulano vai perder. Se ele vai ganhar um milhão, vai perder 500 mil e vai ficar com 500 mil. Deus escreve. Falag Marazah. Se ele tem mérito, ele vai acabar dando esse dinheiro para os pobres. Aquilo que ele vai perder vai dar para os pobres. Sabe que tem uma história? Certa vez, tinha, aconteceu com o genro do Ereble Bitzchuk de Banditchev. Ereble Bitzchuk de Banditchev, ele chama o genro dele. Isso é 230 anos atrás, mais ou menos. Depois de Rosh Hashanah, falou, meu genro, meu querido genro, eu gostaria que você, esse ano, distribuísse de se dar cá abundantemente. Dá muito dinheiro para se dar cá. Contribui, contribui, não faz contas. Dá, dá, dá. Ok. E ele falou, eu tenho mais um pedido, tudo o que você der, coloca, anota no caderninho. Tá bom? Perfeito, sogro. Ok. E ele, aquele ano, deu muito dinheiro para se dar cá. Quando estava acabando o ano, veio uma multa do governo assim, astronômica. um valor assim, muito, muito grande. Ele viu aquilo, correu para o sogro, falou, sogro, olha o que aconteceu, olha, estou me multando, não sei de onde tirar isso aqui. O sogro falou, você deu o desdacar esse ano? Ele falou, sim, sim, dei. Ele falou, você tem um caderninho, quanto você deu? Ele falou, sim, sim, tem, não me traz. Trouxe, o sogro fez as contas, comparou, faltava cinco rubros para abater o valor do imposto. Ele falou, manda cinco rubros para o governo, está tudo resolvido. Ele mandou, vem recibo de quitado. Então, está escrito, quanto ele vai ganhar? Quanto ele vai perder? Se ele tem méritos, ele vai perder para os pobres, vai ajudar as pessoas, vai ajudar os pobres, vai ajudar, vai ajudar quem precisa. Está escrito, Isaías fala, Nesse caso, você está emprestando a Deus, quando você dá para o pobre, você dá aquilo que você ia perder durante o ano. isso ia ganhar um milhão. E teria que perder 500 mil. Ele deu 500 mil para os pobres. Deus devolve para ele. Ele está emprestando a Deus. Então, o que acontece? Ele acaba ganhando. Aquilo que ele ia perder, se torna lucro para ele. Então, quem faz, quem ajuda, quem ajuda quem? O rico ajuda o pobre ou o pobre ajuda o rico? O pobre ajuda o rico. O pobre ajuda o rico, é o Wanderheim. Mas é isso que está escrito, o termo, mas o balabás, isso é em nome, o homem, isso é em balabás. Mas o que o, o, o dono da casa, o rico, faz com o pobre, o pobre faz com o rico. E ele explica aqui uma coisa muito interessante, gente, por quê? Agora ele vai começar a explicar por que que tem que ter pobre e rico. Ok, ele já explicou que é para um dar um mérito para o outro. Mas tem um motivo mais profundo que ele faz aqui. Ele traz aqui agora. Nós sabemos, vou dar uma introdução. Quando Deus criou o mundo, Deus criou o mundo superiores antes dos nossos, antes do nosso mundo, mundos espirituais. Para quem estudou um pouquinho de raça adulta, atiluto, o mundo da emanação, briar, o mundo da criação, e etsera, o mundo da formação, a sear, o mundo da ação espiritual, a sear físico, que é o nosso mundo. Então, já está tudo lá, já está tudo. Já existe todos os mundos. Todos os mundos. E o que acontece? Esses mundos, quando eles foram criados, eles funcionam no esquema de transmissor e receptor. um dá e um recebe. Existe uma conexão, existe uma horda dinâmica ali em cima, onde dá e recebe. Os mundos, por exemplo, são divididos em sefirot, hurma e biná, sabedoria e inteligência. A sabedoria, a hurma, ela é o transmissor e a biná, ela recebe a receptora. Depois, desce mais um pouquinho as luzes, as energias, Zó e Malhut, as seis firot e o reinado, também é um esquema de transmissor e receptor. Ok? Nós também, nós também, somos o mundo receptor, nós recebemos de Deus. temos uma conexão com isso, recebemos de Deus. Ele traz aqui, ele traz o seguinte, que quando se une o pobre com o rico aqui embaixo, o rico se une com o pobre, ele dá para o pobre, ele ajuda o pobre, os dois se unem, isso faz, isso traz a união de Deus dos mundos superiores com o nosso mundo. A energia dos mundos superiores desce para o nosso mundo, traz luzes para cá, traz energia. E a pessoa que deu, ele é o maior beneficiado, ele se torna um receptor de todas aquelas luzes e bênçãos superiores. Quando o rico dá tudo o que o pobre precisa, o que o pobre recebe, aí se dá, se faz a ordem do transmissor e do receptor aqui embaixo, isso causa lá em cima também nos mundos espirituais, essa união de todos os níveis naquele que transmite que é Deus e os receptores, os utensílios receptores lá em cima. É por isso que ele fala de está escrito no Zoha, na Kabbalah que a reza do pobre e a reza de Moisés que era rico, está escrito a reza do Moisés e a reza de rico. A reza do pobre e a reza do rico, as duas são iguais. Porque a reza do pobre e o pobre é aquele receptor e a reza do rico é o transmissor. e as duas reza são equivalentes. Porque através do pobre e do rico é completado, é terminado a ordem do transmissor e receptor lá em cima, você liga o circuito simplesmente lá em cima. E aí você traz uma energia imensa para todos os mundos espirituais e para o nosso mundo físico e material também. É por isso que antes da gente rezar todo dia de manhã é aconselhável colocar algumas moedinhas na caixinha de Tzedakah. Independente do valor, você bota alguma coisinha lá, algumas moedinhas, você está fazendo aqui, está trazendo luz para o mundo antes de começar a sua reza. na sua reza, você está pedindo coisas para Deus. Antes disso, você traz uma energia, depois você pede. E, ok, na sequência, o que vai acontecer? O Rebe pergunta aqui uma pergunta muito forte que vocês podem perguntar também. E o pobre faz essa pergunta. Tudo bem que tem que ter rico e pobre, mas por que que eu tenho que ser pobre e eu tenho que ser rico? Deixe eu ser rico e outro pobre. Isso é um argumento que o pobre tem. A gente vai ver isso nessa sequência. Mas é muito interessante, talvez o Márcio possa ajudar a gente aqui, esse assunto aqui que a gente acabou de estudar, o transmissor e receptor. Para que o circuito funcione, você tem que ter polo positivo, polo negativo, tem que ter os elétrons indo na direção do polo negativo, não é isso? O positivo vai para o negativo, não é isso? Ou é o contrário? É o diferencial de potencial que a gente faz. Diferencial de potencial. DDP? DDP. DDP. Tem que ter um DDP aqui para ter essa energia circulando, não é? Se você não tem diferencial de potencial, o que acontece, Márcio? Não transmite. Não transmite. Fica tudo... Não circula. Não circula. O celular acaba a bateria, fica tudo escuro, não é? Então aqui também, para o mundo funcionar, para essa cadeia funcionar, você tem que ter também positivo e negativo, transmissor, receptor, essa diferença de potencial. o dinheiro tem que estar aqui, mais aqui, e menos aqui, para circular. Porque através disso, a gente traz energia lá de cima, a gente traz luzes para o nosso mundo, a gente traz bênção para o nosso mundo. Através da Tzedakah. Ok? O dinheiro hoje não está valendo mais nada. É verdade. É uma grande realidade. Porque o Mashiach está chegando. O que vale mesmo hoje é o dólar. Você sabe, quando o Mashiach chegar, está escrito nos livros Maimonides, ele traz, Madanim Mitzvim Kiafah, que as guloseimas serão como pó da terra. Alguns explicam porque vai ter tanto, tanto, tanta guloseima, tanta abundância, vai ser como pó da terra. Pó da terra, ninguém vende hoje, né? Você sai aqui na pracinha, aqui em frente, pega quanto quiser. Ninguém vende. É abundante, pó da terra. Quando o Mashiach chegar, vai ter tanta abundância no mundo que vai ser como pó da terra, as guloseimas. Tem outra explicação que fala o seguinte, que quando o Mashiach chegar, o que que Isaías fala? Maláááretz de etashem kamáim láyam mehásim. Que a terra estará repleta do conhecimento divino, como as águas cobrem o mar. Todo mundo vai buscar Deus. E todo mundo vai estar cedendo por Deus. Como está escrito, chegará um dia, onde a pessoa não estará mais faminta por pão, nem sedenta por água, mas sim, pela palavra de Deus. Então isso vai ser na época do Mashiach. Todo mundo vai querer conhecer Deus. Quem vai querer saber de um urso de chocolate, um pudim de coco, um manjaro, uma cocada, um pé de moleque, um... Você não vai ocupar nenhum espaço, um churrasquinho, um varene, que você gosta, né? Um alérgão, um nhoque, a bolo mesa. Então, na época do Mashiach, ninguém mais vai querer saber de nhoque, nada dessas coisas. Por quê? Porque a sede vai ser somente para Deus. Como nós estamos já perto da era messiânica, hoje, por mais que a gente encontre ainda pessoas com dificuldades, você não consegue comparar o que era na Idade Média. Na Idade Média, existia muita fome, muita pobreza, miséria, real. hoje em dia, as pessoas passam dificuldades, muitas pessoas. Tem dificuldade de pagar as contas, é verdade. Mas é difícil se achar uma pessoa que falta comida aqui no Brasil. Mesmo o tempo atrás começaram a propaganda que a gente faltou comida, não é tão verdade assim. Já ninguém está faltando comida agora, né? Era propaganda política, coisa, interesse. As pessoas, a maioria das pessoas tem o básico. fora isso, tem pessoas com abundância tremenda, o que não era verdade no passado. Porque já está chegando uma xia e a abundância já está vindo para a face da terra. Para a face da terra. Ok? Pessoal, vamos parar por aqui. Vou pedir desculpas. Eu só quero uma coisa que acontece. Uma xia cheia só para a minha mãe voltar. Se Deus quiser, vai voltar. Deus quiser. Já faz dez anos que ela se põe, né? Isso aí. Estou esperando esses quarental, Fabinho. O que? Esquarental, não sei. Se daqui quarental eu estiver vivo, já vou estar com cem? Cento e dois, não? É, cento e dois. Aí a mãe dele volta no alívio, para o senhor. Volta com a mesma idade que foi. Ah, é? Com setenta e sete. Mas ele vai com a mesma idade, não é? Volta com a mesma. Vale voltar com saúde, mas com a mesma idade que foi. Assim dizem, né? Sabe, teve um cara que uma vez ele ficou viúvo e aí ele escutou que vai chegar e os mortos vão ressuscitar. E assim, ele tinha casado já um segundo matrimônio e o problema era o seguinte, a primeira mulher era uma bruxa, era terrível. Só que a segunda, ele estava, gostou muito, o segundo casamento dele foi muito bom. Ele ficou muito preocupado, porque o Rabino falou que a mulher dele vai voltar. E aí, o que ele vai ter que fazer? Se ele vai poder continuar casado com a segunda, ele vai ter que voltar para a primeira? Ele contratou um rapaz para pesquisar o assunto até, não chegou a nenhuma conclusão. Não sei. mas é melhor sozinho que mal acompanhado, não é? Melhor sozinho do que mal acompanhado? Mas se tivesse arrumado, ele tinha casado. Você não quer casa com judia, Eu sou judeu, tenho que casar com uma judia. Isso aí. Mas com uma mais nova que eu, não é? Nós fomos ricas. A minha mulher quer me dar uma deitenta aí, eu vou isso. não é milanária, não. Uma deitenta e cinco eu quero. Não, não tem nenhum. Não tem nenhum. Aí não. Uma deitenta e cinco Uma deitenta e cinco. Mas tem que ser bonita ou pode ser mais ou menos? Pode ser. Pode. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tô nova. Até foi. Pode ser. Perfeição morena, 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 morena. Pode ser alguém? Pode ser alguém? Sim. O valor que é definido em Rosh Hashanah, ele pode ser alterado de alguma forma? Se tiver uma cidade, por exemplo? Não, mas ele pode ser melhor aproveitado. Entendeu? Pode ser melhor aproveitado. Você não perde, você, aquilo que era perfeição, você não perde. está escrito no Tom Mundo sobre isso. Se a pessoa em Rosh Hashanah teve um bom desempenho durante o ano, ou teve um mau desempenho e durante o ano melhorou, então Deus manda a chuva no momento certo, naquela, justamente quando precisa, ou coisa assim. E se ele teve um bom desempenho em Rosh Hashanah, risou, pediu para Deus, durante o ano, está nem aí, Deus manda a chuva, só que manda no lugar errado, ou coisa assim. Tem problema no dentista, tem que pagar dentista, tem que pagar médico, e comprar remédio, coisa assim. Rodrigo, é que você fala o trecho sobre o seu nome dele, que ele era muito vivo, mas tem que pagar, desculpa. E que ficou pobre, e perdeu os filhos, até não fala. Jorge. Isso, e, ó, é isso que o que a Chiam fala, quando falou, manda a chuva, não tem que ser sobre isso? Não, 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 eu vou dar o pasto para o animal do campo, vou dar a chuva no mundo do sério. Obrigado.